Boa noite. Boa noite. Bem-vindos, bem-vindas. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Espero que todos tenham tido um domingo bem gostoso. Boa noite. Boa noite. Muito boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos para a nossa roda de meditação, para o nosso encontro. Então, você que está chegando, já está aqui, vai encontrando seu lugar. Vai ocupando seu lugar. Vai ocupando seu lugar. Voltando aqui para ficar mais uns dias com vocês. Pode ser que a meditação não tenha subido no YouTube ainda, mas vai subir, gente. Tenha fé, tá bom? Como é feriado, talvez atrase um pouquinho, tá bom? Boa noite. Muito bem. Bem-vindos a todos para a nossa meditação. Tá gostoso o dia hoje, né? Aqui em São Paulo, tá gostoso. Muito bom. Feliz de estar aqui também. Poder ter esse reencontro aqui com vocês. E poder ter mais uma oportunidade de troca, de conexão. Então, sejam todos muito bem-vindos. Muito bem. Hoje eu vou falar, obrigada, seja bem-vinda a você. Muito bom estar aqui de novo. Boa noite. Boa noite, Gui. Muito bom. Hoje eu vou falar, com certeza, alguém já pode ter comentado, falado. Oi, Gui. De um tema, desse tema que eu vou trazer. Mas eu achei que é importante a gente falar disso. Já que estamos em setembro. Mas vou começar falando hoje da emoção. Da emoção, tristeza. E o que está por trás dessa emoção, ok? Normalmente, quando a gente fala em tristeza, a gente acha ruim. Inclusive, a gente chama a tristeza de uma emoção negativa. E pra nós, aqui, quando eu falo nós na psicologia, a gente não olha pra tristeza como uma emoção negativa. A gente só olha como uma emoção, assim como qualquer outra que o ser humano experiencia, ok? Então, pra falar da tristeza, a gente está falando exatamente dessa emoção. Uma emoção mais do que natural. Uma emoção que todos nós experienciamos ao longo da vida, certo? E a tristeza, ela vem em resposta a eventos, a situações estressantes, perdas, dificuldades que a gente passa na vida. Então, a gente normalmente fala que ela é uma resposta emocional, muito natural, muito normal e adaptativa, ok? Então, a gente precisa tirar um pouco o peso dessa tristeza, né? Porque quando a gente vê alguém triste, normalmente a gente fala Ai, deixa isso pra lá. Não fica assim, né? E muitas vezes é um processo que a gente, né? Cada um precisa fazer, né? Participar, vivenciar, na verdade, desse processo, ok? A tristeza, normalmente, como qualquer emoção, ela é passageira, né? Talvez, acho que das emoções, ela é... Normalmente, se fala que ela é a que mais pode durar, tá? Mas, mesmo assim, ela tem um prazo, né? Ela tem um período de tempo que não é tão longo assim, né? Porque daí a gente já vai falar de outro tipo de coisa, tá? Mas, quando a gente tá falando de tristeza, a gente realmente reconhece essa tristeza como um curto período, certo? E a tristeza, ela traz essa possibilidade da pessoa processar o que aconteceu ali, certo? E dela se adaptar. Por isso que a gente fala que é uma resposta emocional adaptativa. Ela precisa de um tempo pra se adaptar à situação que a levou a essa tristeza, ok? Então, ela se faz necessária, é o tempo da pessoa pra ela conseguir fazer esse processo, né? Passar por esse processamento e por essa fase de adaptação, certo? Então, a gente precisa acolher, né? Acho que a palavra melhor aqui seria acolher a tristeza. E não achar que ela realmente vem e não ficar preocupado, né? É claro que tem sinais, que ao longo do nosso encontro aqui eu vou comentar, que a gente precisa ir percebendo, opa, né? Essa tristeza tá demorando muito e tal. Então, aí a gente vai colocando o olhar ali. Mas ela é uma emoção importante, ok? Exatamente por isso que eu falei, né? Porque ela tem algumas funções, certo? Então, ela tem essa questão da pessoa conseguir processar e se adaptar ao que levou ela pra essa tristeza, certo? Eu falo que sentir tristeza muitas vezes nos coloca num lugar de ser compassivo conosco com o outro, né? Então, sempre falei, sempre trouxe aqui algumas reflexões sobre a autocompaixão e o quanto ela é importante, tá bom? A tristeza, ela também nos traz a possibilidade da reflexão, tá? Há pouco tempo, e o Zé acho que continuou falando a respeito de valores. E essa reflexão na qual eu estou me referindo é que ela coloca... Deixa eu colocar a música aqui. Essa reflexão na qual eu me refiro é de olhar pra nossa vida, de olhar pros nossos valores, de olhar pra nossas escolhas, ok? Então, ela também tem... Ela não é só uma resposta emocional adaptativa, mas ela tem todo um quê por trás que se a gente conseguir viver, ter a experiência dessa tristeza de uma forma saudável, entre aspas, né? Tudo isso pode me colocar num lugar melhor, ok? Por quê? Porque muitas vezes a tristeza, ela também trabalha a nossa resiliência, tá? Ou seja, encontrar maneiras de superar as dificuldades, ok? E muitas vezes ela pode motivar a pessoa a alguma mudança, tá? E principalmente, eu sempre falo que a tristeza, ela também nos coloca num lugar de apreciação dos momentos felizes, né? Coisa que às vezes, na correria, quando a gente não tá muito no presente, a gente acaba passando e não percebendo os pequenos momentos felizes, certo? Então, você vê o quanto é possível a tristeza trazer de benefícios, né? Vamos chamar de benefícios assim, tá? Então, não é uma emoção negativa, a gente sabe que é uma emoção mais densa, né? Mas que ela não precisa ser encarada de uma forma tão pesada, tá? Obviamente que a tristeza, a gente quer o colo, né? A gente quer acolhimento, né? Mas, então, como todo mundo, né? Como todo ser humano. Mas eu trouxe ela pra gente conseguir entender um pouco o por trás dela, tá? Isso é a tristeza. Vou falar agora de um transtorno que se chama distimia, que ainda não é a depressão, tá? Na verdade, a gente chama a distimia de um transtorno de humor, tá? Mas a gente entende ela ainda como menos grave do que a depressão, tá? E esse transtorno de humor, que se chama distimia, qual é a diferença dele? Ele tem uma persistência e uma longa duração. Então, é uma pessoa que se coloca num estado, às vezes, de melancolia, não tão grave quanto a depressão, ok? Mas é um estado que se prolonga. Ele é meio que constante. Ele pode durar até dois anos, ok? E qual é a diferença aqui? Na verdade, aqui a gente fala que essa distimia, ela é difícil ouvir falar, né? Desse tipo de transtorno, tá? Ela pode afetar o funcionamento diário do indivíduo, mas tende a ser menos grave. Amanhã a gente vai falar um pouco da depressão e a depressão não, né? A depressão, ela realmente, ela acaba, né? Com esse funcionamento do dia a dia da pessoa. A distimia, ela já não é tão... Ela pode não interferir tanto assim, né? Quando eu tô falando no funcionamento diário, eu tô falando de trabalho, de relacionamento, de autocuidado, tá? Então, ela tem distimia, ok? Então, ela tem essa... O que caracteriza ela é essa persistência dos sintomas por um período muito longo, tá? Essa tristeza por um período muito longo, ok? Então, a gente costuma dizer que é uma tristeza leve, certo? Esse caso também, gente, tirando a tristeza, como eu falei, mas a distimia, ela também, ela já tem que ser tratada, tá? Dependendo do... Porque é um tempo muito grande, né? E pode ser uma porta pra uma depressão, certo? Então, mas eu tô colocando aqui um pouco da característica dela e essa... Então, essa é uma tristeza leve, tá? Mas ela é uma tristeza contínua. Ela persiste por muito, muito tempo. Mas você percebe que o dia a dia da pessoa não é tão... Não é tão afetado. Ele é afetado em uma intensidade menor. Entende o que eu falo? Então, normalmente, quem tem distimia, assim como quem tem depressão, tem possibilidade de ter de novo, tá? Exato. Exatamente. Então, a distimia, ela tem essa característica, tá? Ela tem, ela é uma tristeza leve, mas ela persiste. Ela tem um longo, um longo tempo aí, ok? E aí a gente sempre olha pra esse, pro dia a dia da pessoa. O quanto tá sendo afetado ou não. Isso é um... É sempre uma... Um... Como que eu vou dizer? É um olhar que a gente tem que ter pra entender um pouco do que está acontecendo com essa pessoa. Se de frato é uma depressão ou não, ok? Então... Então, tá aí, né? Eu falei um pouco da tristeza e um pouco da distimia. Amanhã eu vou falar um pouquinho mais da depressão, tá bom? Muito bom. Vamos... Quem tiver alguma dúvida, me manda lá no meu Instagram que a gente conversa, tá bom? Então, vamos meditar um pouquinho. Sente-se de uma forma bem confortável. Relaxando os ombros, alinhando o queixo, mantendo a sua coluna ereta. Se for confortável pra você, repouse as mãos sobre as pernas. E respire. Sim, tratamento também tem que ser... Tem que ser olhado, tá? Provavelmente com uma medicação bem mais... Mais... É... Leve, certo? Então, vamos lá. Vou colocar a nossa música. Respire. Estão ouvindo? Faça uma inspiração bem profunda. E ao expirar, feche gentilmente os seus olhos. E ao fechar os seus olhos, abra o seu olhar interior. E volte o olhar para dentro de si. E respire profundo, devagar e amorosamente. E a cada respiração, caminhe para encontrar seu eu interior, a sua essência. Respire. Respire. E através da respiração, ancore a conexão com esse espaço sagrado dentro de você. E continue respirando... E continue respirando... Conscientemente... Serenando seus pensamentos... Se mantendo presente... Através da sua respiração... Respire. Respire. E o convite é que por alguns instantes você fique no seu silêncio... Lembrando que o silêncio... Lembrando que o silêncio é o segredo para escutar a si mesmo. E a reflexão que eu deixo agora... É como você vem se relacionando... Com a sua tristeza... 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 Lembrando que ela não seja exatamente... Com a sua tristeza... Encontrei. Essur... Amém. Respire profundo, devagar, trazendo a tristeza para sua consciência, não como um fardo, nada pesado, mas como uma mensageira e vá reconhecendo-a, sem julgamento, mas como parte natural da experiência humana, porque a tristeza não é um inimigo. Mas uma emoção valiosa. Respire. E a partir da sua reflexão, do como você vem se relacionando com seus momentos de tristeza, perceba se a tristeza vem como uma chuva de forma a limpar as feridas, permitindo que você libere emoções acumuladas, mas principalmente criando espaço para algo novo. Perceba se você cultiva uma relação compassiva com você mesmo. Porque muitas vezes a autoaceitação, o autocuidado floresce quando você se permite sentir e acolher a sua tristeza. Então, reflita se você vem aceitando a tristeza como parte da sua vida emocional. Permitindo que ela revele aspectos de você mesma. Permitindo que ela traga reflexão, resiliência. Porque como uma árvore que às vezes se curva sobre a força do vento, a tristeza fortalece e a sua resiliência emocional. Porque te ensina que você pode enfrentar, sim, desafios e encontrar as suas forças. Mas reconheça principalmente se você vem conseguindo valorizar os momentos de alegria. As vezes é na escuridão que a luz se destaca. Então, respire bem profundo, devagar, amorosamente. E em conexão com seu coração, sinta-se grato, grata. Pela capacidade de reconhecer, de aceitar a tristeza como parte da sua jornada. Respire. Respire. E talvez daqui pra frente você possa abraçar a tristeza com amor, aceitação. Respire. Permitindo que ela venha cumprir o seu papel. Ir embora e dar lugar à paz, à alegria. Respire. Respire bem profundo. Sentindo essa gratidão. E do mesmo jeito que ela vem, em algum momento ela vai, se despeça e fique com o seu crescimento. Com a compaixão e com o aprendizado. Respire. Respire bem profundo. Respire bem profundo. Integrando tudo que foi útil e bom. E eu te convido agora a se conectar com o seu eu superior, com o sagrado dentro de você. E a fazer uma oração dentro da sua crença, daquilo que você acredita, para iniciar mais essa semana. Com paz, saúde e amor. Respire mais uma vez, profundo. Respire. Devagar. Amorosamente. E volte a atenção para a sua respiração. Volte a atenção para o seu corpo. E vai voltando no seu tempo, para o aqui e agora. E assim que estiver pronto, pronta, abra os olhos. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Então, é muito bom fazer as pazes com a nossa tristeza. Eu costumo dizer que ela é uma professora. De alguma forma, ela pode trazer algo bom, trazer um aprendizado. Enfim, que a gente acolha essa e tantas outras emoções, ok? Muito bem. Então, um início de semana maravilhoso a todos. Uma semana muito abençoada e iluminada. E amanhã a gente se encontra aqui. Beijo no coração e até amanhã.